FGV TJ 2020, é correto afirmar que os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Item correto, cumprimentos, gesto ou saudação dirigido a alguém. FGV TJ 2020, é correto afirmar que as palavras abaixo estão graficamente corretas. Reivindicação, bugigangas. Item errado, formas corretas. Reivindicação, ação ou efeito de reivindicar, bugiganga, o mesmo que bagatelas, quinquilharias. FGV TJ 2020, é correto afirmar que a cobrança é bimestral, ou seja, duas vezes por mês. Item errado, o correto seria, a cobrança é quinzenal, ou seja, duas vezes por mês. Bimestral, igual algo que acontece a cada dois meses. Quinzenal, é igual algo que acontece duas vezes por mês. FGV TJ 2020, é correto afirmar que o motorista infligiu como leis do trânsito. Item errado, o correto seria, o motorista infringiu como leis do trânsito. Infligir, é o mesmo que aplicar castigo ou pena. Infligir, é o mesmo que transgredir leis. FGV TJ 2020, é correto afirmar que o prisioneiro dilatou os comparsas do assalto. Item errado O correto seria O prisioneiro delatou os comparsas do assalto Dilatar é igual aumentar o volume ou as dimensões de algo usando o calor Delatar é igual apontar o responsável por algo censurável FGV 2019 É correto as grafias Irriquieto, hieróglifo, crânio Item errado A forma correta é Irrequieto Muito inquieto, que não para nunca, agitado Hieróglifo, escrita pictórica do antigo Egito Crânio, cavidade óssea que abriga e protege o encéfalo nos vertebrados FGV TJ 2020 É correto afirmar que as palavras abaixo estão graficamente corretas Jaboticaba, cabeleireiro Item errado Formas corretas Formas corretas Jaboticaba Fruto da jaboticabeira Árvore frondosa de folhas verdes e lustrosas Cabeleireiro Pessoa que tem a profissão de cortar e pentear cabelos FGV TJ 2020 É correto afirmar que Não há nada que desabone sua conduta imoral E tem errado O correto seria Não há nada que desabone sua conduta moral Imoral igual contrário a moral e aos costumes Moral igual regra de conduta Desabone é igual Deprecie, desconsidere, desacredite, desprestigie de fama FGV 2020 É correto afirmar que As palavras abaixo estão graficamente corretas Bicarbonato Astigmatismo Item errado Formas corretas Bicarbonato Sal ácido derivado do ácido carbônico Astigmatismo Distorção da imagem Defeito da visão provocada por uma desigualdade da curvatura da córnea FGV TJ 2020 É correto afirmar que As palavras abaixo estão graficamente corretas Advogado Meteorologia Item errado Formas corretas Meteorologia Estudo dos fenômenos atmosféricos e das suas leis Principalmente com a intenção de prever as variações do tempo Advogado Advogado Pessoa que se especializou em ciências jurídicas FGV TJ 2020 É correto afirmar que As palavras abaixo estão graficamente corretas Babadouro Beneficência Item correto Babadouro Resguardo de pano ou de outro material que se põe sobre o peito de crianças, doentes ou idosos Para evitar que sujem a roupa ao babar ou comer Beneficência Ação de quem faz o bem Comportamento da pessoa que busca ajudar ou fazer bem ao próximo FGV DPE 2019 O homem acorda gravemente ferido no meio de um lixão A palavra lixão, apesar do sufixo aumentativo Não mostra esse valor formando um vocábulo com novo sentido O mesmo ocorre em Papel Papelão Item correto Em vários casos, o aumento ativo forma uma nova palavra totalmente diferente Sem qualquer relação de tamanho Papelão Papel muito grosso e forte Papelão não é um papel grande FGV DPE 2019 Revisores de textos reuniram-se para discutir erros mais comuns Cometidos por repórteres em entrevistas Exemplificando esses erros com frases A frase abaixo se mostra inteiramente correta e adequada O ministro da fazenda não estava ao par de tudo Item errado O ministro não estava a par Não estava ciente Não estava sabendo Ao par é o mesmo que em paridade Por exemplo O euro não está ao par do real FGV TJ 2019 Causam menos danos sem delinquentes do que um mau juiz No caso dessa frase, o vocábulo mau está corretamente grafado É correto afirmar que Na frase abaixo, esse mesmo vocábulo deveria ser grafado com a forma mau Mau é o juiz Se má é a sentença E tem errado Mal com U foi corretamente utilizado como adjetivo do substantivo juiz Mal Caracteriza o predicativo do sujeito FGV IBGE 2019 Texto de apoio Tráfico da Rocinha ameaça quem joga lixo na rua Bandidos espalham cartazes em área onde houve deslizamentos de terra nas últimas chuvas Alertando moradores para não despejar detritos em beco Medida seria tomada porque venda de drogas é interrompida quando a região alaga Sobre a estruturação do texto de apoio, é correto afirmar que A palavra tráfico é empregada em lugar de traficantes Item correto A palavra tráfico foi utilizada com sentido de traficantes Motivo Apenas os traficantes, as pessoas são capazes de ameaçar quem joga lixo nas ruas FGV MP 2019 No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação A educação é o poder das mulheres Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados É assim que a pequena notável enxerga o horizonte E, por meio das novas tecnologias, pode fazer ecoar sua voz As aspas indicam que o trecho selecionado é de grande importância para o texto E tem errado As aspas servem para fazer uma citação direta O autor repete a fala de uma outra pessoa a quem ele denomina pequena notável FGV MP 2019 No Paquistão, quando sou proibida de ir à escola, compreendo o quão importante é a educação A educação é o poder das mulheres Nós percebemos a importância de nossa voz quando somos silenciados É assim que a pequena notável enxerga o horizonte E, por meio das novas tecnologias, pode fazer ecoar sua voz Os parênteses com pontos em seu interior indicam que algo foi censurado no texto original Item errado As reticências entre parênteses indicam que uma parte foi omitida do texto Mas isso significa que essa omissão não causa prejuízo ao trecho que se apresenta É uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa Nesse segmento do texto acima, há a correta utilização da expressão ao invés de Que é muitas vezes confundida com em vez de A frase abaixo deveria empregar em vez de em lugar de ao invés de Os livros didáticos utilizam imagens ao invés de textos Item correto Item correto Forma correta Os livros didáticos utilizam imagens em vez de textos Ao invés de É igual locução prepositiva Que expressa a ideia de oposição Ao contrário de Em vez de Tem sentido de no lugar de Então pode ser usada em contextos em que uma coisa é feita no lugar da outra Seja com oposição clara ou não FGV DPE 2019 O voo de Santos Dumont foi fruto de uma ideia revolucionária Assim como os microcomputadores e a rede que hoje chamamos de internet O texto acima é um trecho de redação escolar Que não obedece as modificações propostas pelo novo acordo ortográfico Além de cometer outros erros ortográficos que já condenados no acordo anterior As palavras que mostram desobediência ao novo acordo são Bo Rede Microcomputadores Item correto Formas corretas Rede Não são acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em E Vou Em palavras que apresentam vogal dobrada o acento circunflexo não é mais utilizado Microcomputadores Não apresenta hífen, pois o prefixo termina com letra diferente daquela que inicia o segundo elemento da palavra composta FGV 2019 Aborígene Aborígene A palavra aborígene ou aborígene é com frequência empregada para designar autoctone de um país nativo, indígena, principalmente em referência às populações originárias da Austrália Sua origem está no latim aborígenes, os autoctones ou primeiros habitantes do Lácio e da Itália, cujos reis lendários são latino, saturno e fauno As informações prestadas no texto acima se localizam no terreno linguístico da semântica e etimologia Item correto O texto trata do significado semântica e da origem etimologia da palavra aborígene Etimologia Estudo da origem e história das palavras Semântica Estudo dos significados das palavras e de sua interpretação dentro de contextos de utilização Olá! Para receber seu ebook, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF é muito simples Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o ebook, simulados e outros materiais complementares É simples e rápido Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram Onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso Obrigada, bons estudos e até mais!